Fala pessoal, aqui quem fala é o Daniel Leal, e hoje eu estou aqui para falar dessa parceria incrível que iniciei com a marca Padovani Music, uma marca nacional brasileira, que já está em 39 países, a todo o apoio de produção. E galera, está sendo uma honra poder trabalhar com esses caras, porque o Marcos e o Mateus, que são os idealizadores da marca, o pai e o filho, o seu Marcos e o Mateus, meus amigos, quando eles me fizeram esse convite, fiquei extremamente honrado, porque eles queriam não fazer uma cópia do meu vocal, eles queriam desenvolver um vocal com o meu auxílio, e consequentemente eu me tornar um artista da marca Padovani. E aí eu pude ir até a fábrica lá em São Paulo, na cidade de Itu, que eu não conhecia, uma cidade lindíssima, super bonita também. Então eu tive o prazer de conhecer a cidade, tive o prazer de conhecer em detalhes o processo de produção de um vocal, é algo incrível, é muito legal. Se você ainda não viu, vai no meu Instagram, DanielLealTrumpet, DanielLealTrumpet, tem um destaque nos stories, Padovani. Aí eu fiz todo o processo de chegando na fábrica, chegando na cidade, foi muito legal. Então assim, a gente chegou nesse vocal aqui, que é um vocal com a numeração A2, e ele ainda não é um vocal Signature. Porque é o primeiro, foi o desenvolvimento final dos testes que eu realizei com eles, né, Lain. Então assim, nós, eu cheguei lá no domingo, e fiquei o domingo inteiro e segunda-feira inteiro, experimentando, conhecendo a fábrica, desenvolvendo o vocal junto com o Mateus e com o Sr. Marcos, né. E a gente chegou nesse cara aqui, nesse vocal aqui. É um vocal extremamente bonito, galera, e com a borda mais confortável que eu já experimentei até hoje. Sem brincadeira nenhuma. Então assim, qualidade do material, qualidade do metal utilizado, do acabamento, da borda, do furo. E o que eles fizeram, eles chegaram ao cuidado comigo, galera, de tentar me ajudar com tudo o que eu precisava, né. Então, ficou um vocal, de certa forma, melhor do que eu utilizava anteriormente, que vocês já sabem. Então eles fizeram três opções pra mim testar, né, como esse resultado final de teste. Então, todos esses três aqui são bocais do modelo A2, ou seja, borda e taça idênticos. O que muda neles é o shank, ou o furo, né. Um tem um pouco maior, outro um pouco menor e outro menor ainda. Então, são três opções que eu tenho experimentado e a que eu tenho mais gostado, por exemplo, que parece com o furo maior, o maior de todos. E uma coisa legal aqui é o seguinte, pessoal. É um produto que a gente tem acesso, né, no nosso país. Diferentemente da gringa, que a gente tem dificuldade lá fora, enfim. A gente consegue parcelar a compra através do site Padovani Music. Vou deixar o site aí na descrição do vídeo. E é muito interessante, porque a qualidade do material, os acabamentos, o processo, cara, é algo realmente artesanal. Muito bem feito pela marca Padovani Music. Então assim, eles trabalham também com esse ressonador. Esse ressonador é um acessório que depois eu faço um outro vídeo falando só do ressonador. Mas é um acessório que te dá quase que um outro bocal. Ou seja, você compra dois bocais, né. Um com o ressonador. Se você tocar sem ressonador, você tem um resultado. E com o ressonador, você tem um outro resultado. Muito interessante. E assim, todos os três eu gostei muito. E, como eu disse, o que eu tenho utilizado mais é com o furo maior. Esse aqui é com o furo maior. Não sei se está desfocado a câmera, mas eu vou tentar assim mesmo. Esse é com o furo maior e esse é com o furo menor. Não sei se está dando para ver. Eu não estou me vendo. Eu estou com a câmera virada. Então, valeu a tentativa, né. Caso não tenha dado certo. E eu tenho gostado mais desse com o furo maior, que tem me dado um som mais encorpado, mais cheião. E sob o uso do ressonador ou não, eu escolho de acordo com a minha necessidade de timbre que eu tenho que buscar. E tem gostado muito. Então, esse aqui é um acessório não somente estético. Ele é realmente eficiente no resultado sonoro, galera. Muito legal. Então assim, a adaptação a esse copal foi algo imediato. que foi até engraçado. A gente finalizou ele dia 20 de dezembro. 20 de dezembro de 2021. E no dia 23 eu tinha um ensaio no Rio de Janeiro de uma gig popular, uma cantata. Inclusive tem vídeo de três e dois da cantata aí no meu Instagram. E eu quis desafiar-me a utilizar ele para tocar o popular. Como eu não estava fazendo lead, primeiro trompete, deu certo. Eu consegui fazer bem, consegui tocar. Foi com o Super Nipe. Foi com o Gessé e o Jorginho. Nipe de trompete. E eu consegui tocar com ele bem. Fiquei contente com isso. E isso é um sinal de excelente versatilidade, né? Bom, então é isso, turma. Eu queria deixar esse comentário final com vocês. Que estou extremamente contente com essa parceria da marca Padovani. E extremamente feliz com o resultado que tenho alcançado com esse equipamento, com esse material. Como eu disse, é a borda mais confortável que eu já toquei. Sem exagero nenhum. E eu estou muito contente com o resultado do som. E indico, super indico a marca Padovani. Os caras vão te responder. Se você tiver interesse em conhecer, saber medidas, especificações técnicas mais aprofundadas. Entra lá em contato com eles pelo site, pelo WhatsApp. Eles estão sempre à disposição para melhor atender vocês. Beleza, galera? Um abraço a todos. E espero que vocês gostem muito do nosso produto nacional de qualidade internacional. Estou extremamente feliz. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.